Essa é hit hein, essa é hit hein, essa é hit hein Já tô vendo agonia viável em todos os paredões Bora aqui Nidi, prepara vem Ela gosta do novinho, que pega bolado Puxa teu cabelo, dá tapão de lado Ela gosta do novinho, que pega bolado Puxa teu cabelo, dá tapão de lado Te chama de delícia, manda tu sentar Senta devagar, pra tu experimentar Em cima da minha moto, ela quer sentar Senta na 160, senta na 160 Vai, vai, vai Senta na 160, senta na 160 Senta na 160, senta na 160 Senta na 160, senta na 160 Senta, 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 vai, vai, vai É o Alex Ouro, meu irmão Ela gosta do novinho, que pega bolado Puxa teu cabelo, dá tapão de lado Ela gosta do novinho, que pega bolado Puxa teu cabelo, dá tapão de lado Te chama de delícia, manda tu sentar Senta devagar, pra tu experimentar Te chama de delícia, manda tu sentar Senta devagar, pra tu experimentar Em cima da minha moto, vai, ela quer sentar Senta na 160, senta na 160 Senta na 160, senta na 160 Senta na 160, senta na 160 Senta, 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 senta Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vai, vai, bora cadete do queijo Segura Tralha de boné pra frente E pistola na cintura Ficou toda saliente Com bandido de postura Na treta só vai dar eu E minha gostosa Depois que ela se envolveu Ela se envolve toda hora, vai Calma, vai de faca E eu acho que eu vou sentar Bota, bota, bota quando eu pedi Nostia quando eu mandar Calma, vai de faca E eu acho que eu vou sentar Bota, bota, bota quando eu pedi Mas tira quando eu mandar Calma, vai de faca E eu acho que eu vou sentar Bota, bota, bota quando eu pedi Mas tira quando eu mandar Calma, vai de faca E eu acho que eu vou sentar Bota, bota, bota quando eu pedi Mas tira quando eu mandar Traia de boné pra frente De pistola na cintura Ficou toda saliente Com bandido de postura Na treta só vai dar eu E minha gostosa Depois que ela se envolveu Ela se envolve toda hora Calma, mãe de faca E a laixa que eu vou santa Bota, 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 b Se é sucesso Ela vem toda apaixonada, perdido com carinho Eu te pego de jeito, vou botando gostosinho Ela vem toda apaixonada, perdido com carinho Eu te pego de jeito, vou botando gostosinho Vai no toma, toma, vai Vem moreninho se é desfazinha moreno aqui 15 minutos de sentar faço você se iludir Eu disse vem morena senta aqui no meu colinho Vem morena senta aqui no meu colinho 15 minutos de botada, vou fazer do silo de 15 minutos de botada Vai, vai, chama Ela vem toda apaixonada, pedindo com carinho Eu te pego de jeito, vou botando gostosinho Ela vem toda apaixonada, pedindo com carinho Eu te pego de jeito, vou botando gostosinho Vai no toma, toma, vai Vai no toma, toma, vai Vai no toma, toma, vai Eu disse vem morena senta aqui no meu colinho Vem morena senta aqui no meu colinho 15 minutos de botada, vou fazer do silo de 15 minutos de botada, vou fazer do silo de 15 minutos Vem morena senta aqui no meu colinho Vem morena senta aqui no meu colinho 15 minutos de botada, vou fazer do silo de 15 minutos Ô pai, ô vem, vem É o Alex Oro, meu irmão Atalas Company Homem do Design Tamo junto Sendo espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o vô, que vô, sentando de quatro Vendo chupi, chupi, batendo e molhado Joga de ladinho, porque eu vou encaixando Cara de safada, vai se movimentando Faz o vô, que vô, sentando de quatro Vendo chupi, chupi, batendo e molhado Joga de ladinho, vem que eu vou encaixando Cara de safada, vai se movimentando Simbora, meu advogado, doutor Valdeir Te joga, te joga, te joga, vem Tendo espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o vô, que vô, que vô, que sentando de quatro Vendo chupi, chupi, batendo e molhado Joga de ladinho, vem que eu vou encaixando Cara de safada, vai se movimentando Faz o vô, que vô, que sentando de quatro Vendo chupi, chupi, batendo e molhado Joga de ladinho, vem que eu vou encaixando Cara de safada, vai se movimentando Faz o vô, que vô, que sentando de quatro Vendo chupi, chupi, batendo e molhado Joga de ladinho, vem que eu vou encaixando Cara de safada vai se movimentando Olha depois de toda dança eu vou te ensinar A dança da garrafa de coca chegou para ficar Você pega a garrafa de coca, coloca bem no chão As novinhas vai descendo com a mão no paredão Eu disse chacoca, chacoca, chacoca na garrafa de coca Vem assim assim ó Eu não tomo guaraná, eu só gosto de coca Quando eu chego na balada novinha vira vai Eu disse chacoca, chacoca, chacoca na garrafa de coca Chacoca, chacoca, chacoca na garrafa de coca Chacoca, chacoca, chacoca na garrafa de coca Chacoca, chacoca, chacoca Vem vai! Essa é hit! Perceba! Virou agonia viável em todos os paredões Olha depois de toda dança eu vou te ensinar A dança da garrafa de coca chegou para ficar Você pega a garrafa de coca, coloca bem no chão As novinhas vai descendo com a mão no paredão Eu disse chacoca, chacoca, chacoca na garrafa de coca Eu não tomo guaraná, eu só gosto de coca Quando eu chego na balada elas querem só A coca, chacoca, chacoca na garrafa de coca Chacoca, chacoca, chacoca na garrafa de coca Chacoca, chacoca, chacoca na garrafa de coca Chacoca, chacoca, vem 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 Chacoca, chacoca, chacoca na garrafa de coca Chacoca, chacoca, chacoca Elas querem só Chacoca, chacoca, chacoca na garrafa de coca Se a coca, se a coca, chama que é sucesso papai É o Alex Ouro, meu irmão Fora o Sione Faredão Olha o Menino Vem, vem É um só leto, 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 leta, leta, leto, leta, leta, leta É um tome, 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 tome Ela só bota, leta, 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 leta , leta Vai preta gostosa não para carai Vai preta gostosa não para carai Vai, vai, vai Bebita gostoso Não para carai Vai brita gostoso Não para carai Bebrita, vai, vai, vem, vem Vem brita gostoso Não para carai Bebrita gostoso Não para carai Vai brita, vai brita, Te joga ai meu irmão! Vem! É um só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um ploque, ploque, ploques É um tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um ploque, ploque, ploques Vai preta gostosa, não para caralho Vai preta gostosa, não para caralho Vai preta, vai, vai, joga Vai preta gostosa, não para caralho Vai preta gostosa não para carai Vai preta, vem pretinha vem vem É o Alex Ouro meu irmão Olha a muchacha, ripa! Michael e Alex Ouro, na onda do lambadão Com swing envolvente pra tocar no paredão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Na frente do paredão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai, vai, vai No paredão, só rola lambadão Na sequência vai descer até o chão Quando é hit, não tem jeito não Com o Michael e Alex Zouro Elas vão... Vai com o bubom, com o bubom no chão Vai com o bubom, com o bubom no chão Com o bumbum ela vai no chão Vai com o bubom, com o bubom no chão Vai com o bubom, com o bubom no chão Na frente do paredão Vai com o bubom, com o bubom no chão Vai com o bumbum, com o bumbum no chão, vai com o bumbum, com o bumbum no chão Com o bumbum, ela vai no chão, vai com o bumbum, com o bumbum no chão Na frente do paredão Bora MC, Michel, é o Alex Ouro, meu irmão Michael e Alex Uro na onda do lambadão Com swing envolvente pra tocar no paredão Vai com o mubum, com o mubum no chão Na frente do paredão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Com o mubum ela vai no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai, vai, vai No paredão só rola lambadão Na sequência vai descer até o chão Quando é hit não tem jeito não Com Michael e Alex Uro elas vai Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Com o mubum, com o mubum ela vai no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão 5 da manhã, um dia amanhã cedo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Tá todo mundo doido, tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mexe nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei 5 da manhã, um dia amanhã cedo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Tá todo mundo doido, tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mexe nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Amorinha morena eu chorei Amorinha, chorei, 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 chorei É o Alex Poro, meu irmão A novinha senta a pampa, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem, todo mundo sabe disso Uma novinha senta a pampa, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem. A novinha senta a pampa, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem, todo mundo sabe disso Vai! A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe disso Qual é a jogada que ela tem, todo mundo sabe disso Toma, 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 agora vem assim, vem, 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 ó Bola, ê, brisa, ê, hoje a noite é de prazer, faz o que quiser fazer, pode até subir, descer No papim, faz assim, vem, 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 vem em mim, e hoje eu tô pra sim, tô pra, tô pra, tô pra sim Então, toma, 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 toma Então, toma, 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 toma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai no chão, B Essa é mais uma do GG Vai no chão, B 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 Vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B Vai no chão que ela quer isso papai Eu sou a caça de boa, postulado e calmo Alguém chegando tudo com o meu corpo na mão O grave tá batido, tem rabeta balançando Tem moleque na quebrada, então pega a visão Com máscara da mole, mas respeita a mina Com máscara, mas que eu não é não Resenha na favela, esse que é suave O grave tá batido e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando E o couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, negão, vai Vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B Essa é mais uma do GG Vai no chão B, vai no chão, vai Ela quer isso, meu irmão Vai no chão B, vai no chão B Vai no chão B, vai no chão B Vai no chão B, vai no chão B Vai no chão que ela quer isso papai Simbora Danilo, é mais uma pra moralizar Vem Ela não gosta de Hilux, ela só anda de cavalo Não gosta de Hilux, ela só anda de cavalo Ela é humilde e gostosa demais Ela é humilde e cheirosa demais Todo mundo impressiona o movimento que ela faz Todo mundo impressiona o movimento que ela faz Vem jogando com o bumbum Então galopa, galopa, galopa gostosim Galopa, galopa, galopa só pra mim Galopa, galopa, galopa gostosinho Galopa, galopa, galopa só pra mim Ela não gosta de Hilux, ela só anda de cavalo Não gosta de Hilux, ela só anda de cavalo Ela é humilde e gostosa demais Ela é humilde e cheirosa demais Todo mundo impressiona o movimento que ela faz Então galopa, galopa, galopa gostosinho Galopa, galopa, galopa só pra mim Galopa, galopa, galopa gostosinho Galopa, galopa, galopa só pra mim Essa aqui dos paredões Tá sendo agonia viável Segura, Alain David Bora ver, viu? Gravações do Rei dos Paredões, ó Vou mandar um refrão, não preciso Vou mandar um refrão Em cruadão de uísque no modo pitbull brabo Em cruadão de uísque Os cabelos dela, vai, pitbull raivado Eita, dorra Pitbull raivado Vai, sai, sai do chão Sai, sai, sai do chão Estourou, estourou, pressão mundial Não focha, abraço, pessoal de São Paulo Tá curtindo, eu tô gravando aqui ao vivo hoje também, viu? Gravando ao vivo, mais um, mais um, ó Vou mandar um refrão Vou mandar um refrão Em cruadão de uísque no modo pitbull brabo Em cruadão de uísque Agora puxa, ó Puxa o cabelo dela, vai Pitbull enraivado Pitbull enraivado Ela quer isso Pitbull enraivado Vai, pitbull Vai, pitbull, vai Pitbull enraivado Não focha, abraça, polícia militar Um abraço, Renato Pena segurança legal pra gente É o Alex, meu irmão Lá em Maceió Sergipe Tá todo mundo botando pra adorar Tá pirabutá Bora, não, do Produções Eita, pitbull Para, veinha, cd's O melhor repertório do Brasil Glorivaldo Marques Vem com a gente assim, vem Essa dança pertence a gente É de subir ladeira É de descer ladeira É uma delícia Essa dança pertence a gente É de subir ladeira É de descer ladeira É uma delícia Vai tomando o corpo, tudo Vai dos pés à cabecinha Vai cruvando o tag, tudo Vai no sumir que de manhã Tá tomando o corpo, tudo Dos pés à cabecinha Vai cruvando o tag, tudo Vai no sumir que de manhã Tá tomando o corpo, tudo Vai dos pés à cabecinha Tá cruvando o tag, tudo Vai no sumir que de manhã Vambora GM de ruga Eu moralizado papai Essa dança pertence a gente É de subir ladeira É de subir ladeira É de descer ladeira É uma delícia Essa dança pertence a gente É de subir ladeira É de descer ladeira É uma delícia Vai tomando o corpo, tudo Vai dos pés à cabecinha Vai cruvando o tag, tudo Vai no suminga de manhinha, tá tomando corvo todo Tá dos pés a cabecinha, tá curvando o pai gostinho Vai no suminga de manhinha Ela que é isso, ela que é isso Eba, 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 eba Hoje a novinha foi sair comigo, ela me perguntou se eu tava gostando automaticamente Eu olhei pra ela e a resposta já fui dando Hoje a novinha foi sair comigo, ela me perguntou se eu tava gostando automaticamente Eu olhei pra ela e a resposta eu já fui dando Ela é diferente demais, eu já tô querendo replay Quando ela me perguntou essa resposta eu lhe dei Ela é diferente demais, eu já tô querendo replay Quando ela me perguntou essa resposta que eu dei E aí? Não foi, 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 não foi Não foi, 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 não Hoje a novinha foi sair comigo, ela me perguntou se eu tava gostando automaticamente Eu olhei pra ela e a resposta já fui dando Hoje a novinha foi sair comigo, ela me perguntou se eu tava gostando automaticamente Eu olhei pra ela e a resposta eu já fui dando Ela é diferente demais, eu já tô querendo replay Quando ela me perguntou essa resposta eu lhe dei Ela é diferente demais, eu já tô querendo replay Quando ela me perguntou essa resposta que eu dei E aí E aí É mesmo E tu É isso É isso A flea 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 Vai cafogando devagar, menina Quem sabe essa aqui? Prepara Leva Alex Ouro ao vivo Baixou assim, ó Vai cafogando devagar, cafogando rapidinho Não para de cafogar porque o macete é gostoso E cafogando devagar, cafogando rapidinho Não para, quem sabe? Solta a voz, vai! Vou na cafogada, vou na tatuada Me deixei toda molhada, dando tapa no meu corpo Vou na cafogada, vou na tatuada Me deixei toda molhada, dando tapa no meu corpo Batendo na minha cara, dando tapa no meu corpo Batendo na sua cara, dando tapa no meu corpo Batendo na sua cara, dando tapa no seu corpo Batendo na sua cara, dando tapa no seu corpo Batendo na minha cara, dando tapa no meu corpo Batendo na minha cara, dando tapa no meu corpo Batendo na sua cara, dando tapa no seu corpo Batendo de sua cara É o Alex, irmão Virou agonia viável Quem tá vivendo comigo ali baixinho, baixinho assim, eu venho Vai cabocando devagar, cabocando rapidinho Não para de cabocar porque o macete é gostoso Cabocando devagar, cabocando rapidinho Não para de cabocar porque o macete é o quê? Vai! Tô na cabocada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapa no meu pumbum Tô na cabocada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapa no meu pumbum Batendo na minha cara, dando tapa no meu pumbum Batendo na minha cara, dando tapa no meu pumbum Batendo na minha cara, dando tapa no meu pumbum Batendo na sua cara, dando tapa no seu pumbum Batendo na sua cara Ela quer isso Vambora, velhinha CDs O melhor repertório do Brasil Quem sabe vem pra pertinho, vem A melhor transa É de madrugada Eu voltando do rolê Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando, vai Eita, gorra Segura as fogas, menino Agora machucadinha Nela que ela gosta, vai Só machucadinha Só machucadinha Só machucadinha Pessoal, gosta da agonia Agora baixinho, baixinho assim, vai, vai, vai A, 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 o, a, 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 a A, 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 v Eita, menino Estouro! Pressão mundial E sabe que eu também Ah, 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 ah Rueiro da lombada, agora só machucadinha nela, vem, vem Só machucadinha de leve Só machucadinha Só machucadinha Só machucadinha de leve na blogueirinha Só machucadinha Agora eu vou jogar baixinho Eu quero ver todo mundo fazendo Vem, prepara Um, dois, solta a voz, vai Eu disse, ahn? Hã? 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 Ê! Negócio bom, meu irmão, vai! Hã? 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 Ela quer isso! Hã? 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 H Manda gostosa do cara Manda gostosa do cara Puxa o cabelo dela, vai Puxa o cabelo dela Puxa o cabelo dela Puxa o cabelo dela Da tábua era muito da tela Agora vai ficar na tua mente, ó Vai ficar na tua mente Da tua mente não sai Os mínimo de rei Fica na tua mente Da tua mente não sai Agora prepara, prepara que eu não quero agonia Vem, 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 vem Ai, 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 ai Ai, 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 ai Manda gostosa do cara Ai, 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 ai Ai, 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 aí Eita, lá que for Allô Manda gostosa no caralho Os cabelos dela, os cabelos dela Os cabelos dela, da pava na bunda dela Os cabelos, vai ficar na tua mente, ó Vai ficar na tua mente, da tua mente não sai Os menino de rei Vai ficar na tua mente, da tua mente não sai Os menino, agora prepara, agora prepara, vai, vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Banda gostosa no caralho Ela quer isso, ó Em festa de cavogada, eu sou lambadeiro Festa de cavogada, eu sou lambadeiro Pego a morena, danço no terreiro A poeira sobe, tô vendo o desmantelo É o Alex tocando, ela grudada no vaqueiro Só me encoxando, 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 encoxando Encoxando, 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 encoxando Encoxando, encoxando na lampada do vaqueiro Ela quer isso, ó Oi, 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 simbora legal do sítio Murama O sítio moralizado da Bahia, papai E chegou a vaqueirama e a mulherada Chegou a vaqueirama e a mulherada Vamos misturar, bora comer água Bora misturar, ou pra dançar lambada É o Alex tocando e dois caindo na lampada Só me encoxando, 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 encoxando Ou na lampada do vaqueiro Só me encoxando, 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 encoxando Ou na lampada do vaqueiro Só me encoxando, encoxando, encoxando Ou na lampada do vaqueiro Só me encoxando, 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 encoxando Ou na lampada do vaqueiro Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estação da Rocha. Estação da Rocha. Eu te amo, minha princesa. Eu te amo, minha princesa. E canta o cigano. Estou comprando umas bebidas. Depois eu vou na casa do mundo. Hoje a noite é nossa. Vamos comemorar e eu vou dizer... Eu te amo, minha princesa. 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 Fim de semana. Sai pra tomar uma. A cachaça é no meio da canela. Sexta-feira até o domingo. Dando virote, cervejada de moitão. Mamãe diz, filho, te ajeita. Eu respondo, mamãe, sou do povão. Essa é a vida de um homem Apaixonado por cachaça e mulher E depois que se embriaga Dorme num bar nem imagino que é Acorda no cabaré Acorda no cabaré Arrudeado de mulher Acorda no cabaré Arrudeado de mulher Chama na metaleia, parceiro É regraçidante Fim de semana. Fim de semana. Sai pra tomar uma. A cachaça é no meio da canela. Fim de semana. Sai pra tomar uma. A cachaça é no meio da canela. Sexta-feira até o domingo. Dando virote, cervejada de moitão Mamãe diz, filho, te ajeita Eu respondo, mamãe, sou do povão Essa é a vida de um homem Apaixonado por cachaça e mulher E depois que se embriaga Dorme num bar nem imagino que é Acorda no cabaré Arrudeado de mulher 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 Música Eu vou embora, a mala já está pronta Eu vou partir daqui a pouco, vou te deixar Sei que vai doer, mas já tomei a decisão Não vou ficar A gente só brigando, a gente só brigando Pra mim já deu Melhor ficar sozinho do que nessa conclusão Você só me julga, fala que tenho outras por aí Isso não se faz, ainda te amo Mas vou embora, vai, vai Vou embora, vai, vai Vou embora Eu vou embora, a mala já está pronta Eu vou partir daqui a pouco, vou te deixar Sei que vai doer, mas já tomei a decisão Não vou ficar A gente só brigando, a gente só brigando Pra mim já deu Melhor ficar sozinho do que nessa conclusão Você só me julga, fala que tenho outras por aí Isso não se faz, ainda te amo Mas vou embora, vai, vai Vou embora, vai, vai Vou embora Bora, Timão! Vamos curtir! Oh mãe, vem aqui Venha correndo que eu quero me despedir Oh mãe, vem aqui Venha correndo que eu quero me despedir Me mandou embora, mãe Pra fora de casa E a casa é no nome dela O carro no nome dela E agora mãe Ela quer as chaves, mãe Do carro e da casa Vai vender os dois E agora mãe O que eu faço? Oh mãe, vem aqui Venha correndo que eu quero me despedir Oh mãe, oh mãe Vem aqui Venha correndo que eu quero me despedir Passei! Me mandou embora, mãe Me mandou embora, mãe Pra fora de casa E a casa é no nome dela O carro no nome dela E agora mãe Ela quer as chaves, mãe Ela quer as chaves, mãe Do carro e da casa Vai vender os dois E agora mãe O que eu faço? Oh mãe Vem aqui Venha correndo que eu quero me despedir Oh mãe Vem aqui Venha correndo que eu quero me despedir Reze por mim Que eu rezo por ti E assim vou vencer Reze por mim Reze por mim Que eu rezo por ti E assim vou vencer Sou garante de amor Eu preciso de você Só você Onde estás? A essa hora Eu preciso falar com você Atendo o telefone Salve esse homem Tô morrendo De saudade de você Tô carente de amor Eu preciso de você Só você Tô carente de amor Eu preciso de você Só você Você fala que tá bem aí pra mim Mas não consegue disfarçar É o tempo todo pensando em nós dois Está visível, tá no ar Na balada você chega, fala oi Vira a cara E o povo aqui já sabe de nós dois Porque ainda quer esprender Bora pro bebê Bora pro bebê Bebê, deixa beijar Bebê Bora pro bebê Bora pro bebê Bebê, deixa beijar Bebê Não adianta esconder Quando o amor chega Ele vem à tona Assume que me ama Assume que me ama Não adianta esconder Chama de um Meu parceiro Simbora Essa é mais uma de minha autoria Estação do Anoche Você só me estupou Mas agora O mundo girou É outra história A fila andou Eu já estou com outra Perdeu Aquele homem Que tanto te amava Que te dava amor E você só estupava Agora toma aí na cara Estou bebendo no bar Com outra do mar De dinheiro no bolso O som do carro Ligado no topo E você em casa Arruendo as unhas Estou bebendo no bar Estou apaixonado Por outra pessoa Estou feliz da vida Estou rindo à toa E você em casa Arruendo as unhas Simbora, João! Ligado, Senhor! É, você só me esnobou Mas agora O mundo girou É outra história A fila andou Eu já estou com outra Perdeu Aquele homem Que tanto te amava Que te dava amor E você só estupava Agora toma aí na cara Estou bebendo no bar Com outra do mar De dinheiro no bolso O som do carro Ligado no topo E você em casa Arruendo as unhas Estou bebendo no bar Estou apaixonado Por outra pessoa Estou feliz da vida Corrindo à toa E você em casa Arruendo as unhas Estou bebendo no bar Com outra do lar Com outra do lar De dinheiro no bolso O som do carro Ligado no topo E você em casa Arruendo as unhas Estou bebendo no bar Estou apaixonado Por outra pessoa Estou feliz da vida Estou rindo à toa E você em casa Arruendo as unhas Arruendo as unhas Arruendo as unhas Como assim Você me pediu um tempo O que foi Que aconteceu Não entendo Se ainda ontem A gente se amou Com tanto prazer Com tanto prazer Os nossos corpos suados Juramos nunca nos perder Olhei sua rede social Está em off Você nos está online Só você me faz feliz Você é tudo o que eu sempre quis Menina Só você me faz sonhar Só você quero beijar Querida Sem você não sei viver Porque você é o meu bebê Te daria tudo Pra te ter comigo